A pessoa que sofre de algum tipo de câncer, em algum momento do tratamento, pode ser o quê? Submetido à quimioterapia ou à radioterapia. O problema geralmente são os efeitos colaterais que o paciente sofre. E pra gente entender mais como aliviar esses sintomas, eu recebo hoje a radioterapeuta doutora Paula Soares. Boa tarde, doutora. Tudo bem contigo? Oi, boa tarde. Tudo bem? Bom, doutora, vamos lá. Qual que é a diferença primeiro da quimioterapia pra radioterapia e o que cada uma faz no nosso organismo? Bom, apesar das duas serem usadas com o mesmo objetivo de tratar o câncer e muitas vezes as duas serem usadas de forma combinada, são modalidades completamente diferentes. A quimioterapia, seja ela via oral ou endovenosa, ela é um tratamento sistêmico. Então, ela vai agir no corpo inteiro. Pode ter efeito na pele. Claro que cada protocolo vai ter um perfil de toxicidade diferente. Mas pode, por exemplo, quem faz quimioterapia pro câncer de mama, pode ter queda de cabelo, pode ter uma neuropatia, que é um formigamento nas mãos e nos pés. Então, é um tratamento sistêmico que age no corpo todo. Já a radioterapia é um tratamento local. Então, são feixes de radiação que são direcionados ao local do corpo que necessita tratamento. Então, os efeitos colaterais, eles estarão mais relacionados a essa parte do corpo que está recebendo o tratamento e aos órgãos ali adjacentes. Entendi. Então, resumindo, né? A quimio é um tratamento sistêmico e a rádio é um tratamento local. Perfeito. Nós recebemos, inclusive, essa sugestão de assunto que a gente está tratando aqui com a doutora de uma telespectadora, a Dona Odete, que é aqui do bairro Maria Luísa. Dona Odete, ó, um beijo pra senhora. Muito obrigada pela sugestão, viu? Porque são muitos efeitos colaterais desses tratamentos. E a doutora, assim, já tem como evitar, assim, esses sintomas que acontecem? Por exemplo, essa questão do formigamento, ou mesmo a queda de cabelo. Ou tem como amenizar essas situações, doutora? Sim, tem como amenizar. Eu diria que evitar, assim, zerar a chance de ocorrência desses efeitos é bem difícil. Mas, sim, nós temos várias estratégias pra evitar os efeitos que possam acontecer de acordo com cada protocolo de tratamento, com cada região do corpo que vai receber a radioterapia. Entendi. Assim que começa o tratamento, esses efeitos já começam também? Ou tem, vamos dizer assim, dali um mês, dali algumas semanas? Como que é, doutora? No caso da radioterapia, não é logo na primeira sessão. A gente tem um tempo aí, né, até fazer uma certa dose de radiação, até que esses efeitos comecem a acontecer. E eles podem perdurar também após o término do tratamento. Então, eles... Ocorre de forma aguda, né, que é durante o tratamento e até três meses após. E depois nós temos os efeitos tardios também, que podem ocorrer meses após o término do tratamento. Acredito que um dos maiores efeitos, que o pessoal reclama e fala bastante, enfim, que também veio como sugestão, é a questão dos enjôos. Como que a gente pode fazer pra amenizar esses enjôos, doutora? Os enjôos são mesmo muito frequentes, né? Muitos protocolos de quimioterapia e ainda mais quando a gente combina a radioterapia em algumas regiões, como o pélvio e o abdômen, sim, pode ter bastante enjôo. E a gente tem algumas estratégias. O uso de uma medicação, o uso de uma combinação de medicações para análise, vômito e também as estratégias nutricionais. São muito importantes. O que o paciente come também é importante durante o tratamento pra amenizar esses efeitos, pra ajudar a gente a manejar esses efeitos. E isso, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista sobre essa situação, né? Com essa supernutricionista oncológica, a Raquel Dreyer, que já tá postos por aqui justamente pra falar sobre isso. Sobre a alimentação aí, auxiliando nessa questão do tratamento e também ajudando aí a evitar, a prevenir o câncer. A radioterapia também pode provocar aquelas irritações de pele, né, doutora? Bolhas. Muitos pacientes sofrem com isso. É normal? Tem como amenizar também? Sim. A radioterapia pode causar essa inflamação na pele, que a gente chama de radiodermite. E essa inflamação, ela pode ser num grau leve até um grau severo. Depende de vários fatores. Dose da radioterapia, local do corpo que tá recebendo, se é mais profundo, se é mais superficial, técnica utilizada, se a gente tá combinando com quimioterapia ou não, porque aí os efeitos são mais severos. Sim. E também alguns fatores relacionados ao próprio paciente. Certo. Nós sabemos que pacientes diabéticos, obesos, tabagistas, que fazem uso de bebida alcoólica, até aqueles que não têm um bom suporte nutricional, eles estão em maior risco de desenvolver não só a radiodermite, mas vários outros sintomas também. Então, é muito importante esse acompanhamento do paciente também. E, por exemplo, esteticamente falando, muitas pacientes às vezes ficam com medo de passar uma pomada, um creme, algo assim. Sempre é bom antes, claro, consultar o médico que tá lhe acompanhando, mas essa parte de estética pra amenizar isso com pomadas, tem como, doutora? Sim, tem. A radiodermite, a gente trata com pomadas, inclusive pomadas à base de corticoide, que elas podem ser usadas até mesmo antes de aparecer a radiodermite num intuito preventivo e também após o aparecimento para tratamento mesmo. Mas a radiodermite, com o tempo, ela vai amenizando. A pele vai e volta, não vou dizer que volta exatamente como era antes, mas pode ser que volte a ficar com uma coloração bem semelhante à pele antes de ter feito o tratamento. Entendi. Então, conforme vai passando o tempo após o tratamento, a tendência, sim, é que isso se resolva. Muitos pacientes também, logo após uma sessão, passam mal, né? Quem acompanha pacientes que estão em tratamento de câncer, fala, não, o dia que vai fazer uma sessão de químio, de rádio, o paciente fica mal depois. Como saber a linha tênue, por exemplo, não, isso está certo, vai acontecer, pode acontecer? E o que extrapola? Não, temos que procurar ajuda médica, por exemplo. Bom, durante o tratamento, o paciente, ele precisa passar regularmente em consultas, justamente para a gente avaliar esses sintomas. E a gente tem uma graduação desses sintomas, né? Eles podem ir grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Na consulta, a gente pergunta para o paciente como ele está, ele vai dizer e a gente vai graduar. Então, grau 1, grau 2 é uma toxicidade mais aceitável. Quando ele está num grau 3, grau 4, aí é o sinal de alerta, quer dizer que está sendo muito exacerbado. Não tem como eu dizer assim para a pessoa que está em casa, olha, se você está sentindo isso, está tudo bem. Não tem como, mas se o paciente, ele está em dúvida sobre o que, né? É sobre se o que ele está sentindo está dentro do esperado ou não, ele precisa fazer uma consulta e ter certeza que está tudo bem. Não pode ficar em casa esperando que esteja tudo bem, né? De repente, ele está evoluindo com alguma coisa mais grave. Então, tem que fazer uma consulta para que isso seja avaliado. Perfeito, doutora Paula. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau.